Se mostra um cavaleiro jedi digno de ser um herói do universo, deixe seu like, compartilhe e divulgue o vídeo para apoiar o canal. Xota, meu velho amigo. Olha, eu não posso negar que eu não tô preocupado com a escolha de um dos seus novos para a once, hein? Hã? Sério? Qual deles? Valeu pelos sabres, seus idiotas. Agora eu vou fazer desses sabres meus e fazer picadinho de vocês. Vou mandar vocês direto para o inferno! Ah, relaxa. A Cougou é de voce. Só é um pouco nervosinho às vezes. Não tem o que se preocupar, eu acho. Eu realmente sinto que vai dar muita merda, meu amigo. Sei lá, não é como se ele fosse entrar no meio de uma escola e dizimar um monte de crianças para evitar a concorrência. Ou, acho que eu tenho que conversar com ele. Não, Bacogô. Trazer a paz à força. Não na força. Na moral, quem foi o louco que deu dois sabres para esse maluco? Não, Bacogô. Se inscreva por assistir. Eu tenho que falar com ele. Não, BAC. Não, Bacogô. Amém.